Música Hoje assistimos mais consciência das pessoas quando falamos em meio ambiente e direito dos animais. Há todo momento discussões que levam à necessidade da criação de leis para garantir a preservação da natureza e a dignidade animal. As redes sociais têm se transformado em um importante instrumento de denúncias e debates sobre essas questões. Surgem pessoas que levam essas bandeiras e buscam soluções e mudanças que começam por aí. Políticas Públicas para Animais e Meio Ambiente. O vereador Trevisan Júnior, da cidade de Piracicaba, está hoje aqui no Assembleia com Vida, a pedido do deputado Dilmo dos Santos, do PV, para falar das experiências dele na apresentação de leis e em defesa da cidadania. Em seu terceiro mandato, o advogado criou, entre outras leis, o Dia Municipal de Proteção aos Animais. Não é isso, deputado Dilmo dos Santos? Vamos aí abusar do vereador Trevisan Júnior sobre essas questões. É um prazer sempre estar com você aqui, Ana, e nessa oportunidade, trazendo o meu amigo, que é um grande companheiro e um grande guerreiro dentro desse tema. E, na verdade, eu o convidei até porque ele tem se dedicado a um trabalho direcionado. Muitas vezes nós falamos, mas não trabalhamos em função. E esse é um dos motivos. Mas é um prazer e eu creio que a gente vai poder tirar muitas dúvidas através do seu programa, através desse programa, através das perguntas e respostas que vamos ter a oportunidade de discorrer aqui durante o período do programa. Você vai me ajudar, né? Primeiro, para a gente entender melhor nessa realidade que a gente tem hoje, vereador, o que seria essa defesa dos animais, né? Quais seriam os mecanismos utilizados para se fazer esse tipo de defesa? Já que a gente sabe, o animal não fala, né? A gente vê muitas atrocidades, abandono, os animais sendo usados ainda em circos. Como é que fica essa questão envolvendo tantas vertentes assim? Primeiramente, uma boa tarde a você, Ana, ao deputado pastor Dilmo. Obrigado pelo convite, na qualidade de vereador. Dizer, toda a questão do animal é toda ação que o ser humano pode fazer em defesa dele. Ou seja, legislar, fiscalizar, pedir providências não só públicas da prefeitura para que haja ações voltadas a essa proteção. Já na questão da legislação, implantar normas, regras, leis, decretos que favoreçam o atendimento dos animais. Na cidade de Piracicaba, deputado Dilmo, nós temos um trabalho lá voltado a essas questões. Nós temos a criação do dia de proteção dos animais, da semana de proteção dos animais. Nós criamos também o dia do médico veterinário padrão para homenagear essas pessoas que prestam serviços voluntários a essa área. Porque realmente no país essa é uma área cara. Em São Paulo já tem um exemplo que tem o hospital universitário veterinário que cuida dos animais abandonados. Quer dizer, é um SUS. É um SUS para atender os animais. É um grande sucesso, tanto que agora já implantou o segundo hospital aqui na cidade de São Paulo. Então, em Piracicaba, nós trabalhamos para a contratação de veterinários, médicos veterinários, agentes, carros, veículos para que possam buscar os animais abandonados, maltratados, abandonados em ruas das cidades, principalmente na zona rural de Piracicaba. Ô vereador, tem alguma ação efetiva do governo do estado e do governo federal em relação a esse assunto ou não? Uma boa pergunta. Nós temos uma ação voltada que teve do governo federal para Piracicaba na verba de construção do canil municipal. Do governo do estado eu desconheço. Mas eu digo efetivamente na ajuda, no acompanhamento, nessa questão propriamente dita, que é uma questão hoje complicada. Eu ouço falar muito sobre castração de animais. E eu não sei se essa é uma ação. Ou até recursos para isso. É, vinda da própria federação, do próprio governo do estado ou da federação. Há algum acompanhamento nesse sentido? Então, Piracicaba, eu fiz uma lei recente que criou o plano de castração dos animais e, dentro do artigo desta lei, prevê o convênio com ONGs, com clínicas veterinárias. E assim foi possível, junto com a ONG Vira Lata Vira Vida, fazer esses tipos de castrações dos animais em bairros periféricos. Como é que o senhor mede o resultado dos seus projetos? Por exemplo, no dia, o que acontece no dia, o que a prefeitura faz, a semana, esse tipo de programa em parceria com ONGs? Quantos animais já foram castrados? O que isso significa para a cidade? Como é que você consegue medir os resultados efetivos? Então, como que é feito isso? Existe a castração local das onoses, em Piracicaba, do canil, que atinge 180 castrações por mês. E existe essa com a ONG que vai nos bairros e também em clínicas. Então, é uma média que subiu, por exemplo, semana passada teve um bairro visitado e houve 60 castrações entre cachorros e gatos. Então, é importante ressaltar que hoje existe uma lei que dá suporte jurídico, envolve a ação de saúde pública, voltada a essa causa de proteção dos animais. E esse dia, essa semana, o que acontece na cidade? Muda alguma coisa na rotina da cidade, nessas datas? Muda, até porque os meios de imprensa da cidade, via prefeitura, via ONG e via o canil municipal, divulga que ocorrerá. Então, as próprias pessoas do bairro, muitas vezes, não têm condição de arcar com uma castração, que hoje é por volta de animal de porte pequeno, médio, 200 reais e porte grande, 350. Então, é uma chance de a pessoa levar o seu animal e resolver uma situação. O vereador, você falou sobre os hospitais hoje de animais, é como um SUS, mas quem que acompanha, para quem vai a conta desse SUS? É particular ou efetivamente tem a intervenção do Estado? Então, neste caso, em São Paulo, é pela prefeitura, é verba pública relacionada à Secretaria de Saúde, porque o animal, o pessoal tem que entender que ele é saúde pública. Então, ele é necessário ter uma verba relacionada não só para o atendimento, como para a castração. Isso é importante porque você, em países de primeiro mundo, você não vê animal abandonado na rua. Porque tem já uma sistemática de saúde adotada. Cristiana, quando fala em animal, adoção de animal ou qualquer coisa que envolve animal, nós vamos direto no cachorro. E o problema não é só o cachorro. É, a gente tem gato, o gato também. É, o gato. Você sabe que aqui na cidade de São Paulo a gente tem um grande problema com pombos. Pombos. Pombos que invadem casas abandonadas ou pombos até que entram nessas casas mais de periferia e acaba dando problema para as famílias mesmo. A gente vê uma ação muito voltada, muito bem lembrada. Para cães e gatos, vamos colocar os gatinhos também porque a gente fala muito neles. Mas tem outros animais que precisam também de uma certa assistência, vereador. Sem dúvida. Aí que entra a zoonose, né? É um setor público que mexe com todas as outras áreas, inclusive morcegos, né? Para detectar raiva. A questão do carrapato estrela que é muito perigoso, que tem que ter toda uma higienização no local, pulverização. Então, certas áreas é super preocupante. Agora, a dos cachorros e dos gatos é uma área mais específica, mais simples de se mexer. É mais visível, né? Sem dúvida. E como se diz de adotar o animal, de ter o animal, você pega o animal e é para a vida toda. Você tem que ter essa ciência. Você não pega ele para depois falar, não quero mais, vai embora, coloca na rua, né? Então, é uma questão de educação, uma questão que eu falo de caráter, né? É caráter você ter o animal e depois você abandoná-lo, né? Mas a gente tem um problema, o deputado Dilma pode até falar sobre isso, de moda no Brasil, principalmente com raça. A gente teve a moda do pitbull, a moda do piquinês, que agora não existe mais, né? Que virou shih tzu, ilhasa. A gente tem modas. E no caso do pitbull, houve isso. Muita gente pegou o pitbull e, de repente, começaram a questionar que ele era um cachorro feroz, né? Que atacava as pessoas. E muitos pitbulls foram abandonados nas ruas. E muitos, mansos, bons. A gente não tem a cultura da posse responsável, deputado Dilma. E, na verdade, o ser humano, ele é assim. Ele vai muito pelo momento. A emoção. Você vê aquele, às vezes, o animalzinho pequenininho, seja ele cachorro, gato, ou pássaro, quando está filhotinho, é uma coisa ali, você acaba emocionando. E, na emoção, você faz a ação. Depois que você faz, é claro que o animal cresce, o animal dá trabalho, como qualquer outra coisa. E aí você vai criando essas resistências e trazendo o problema. Porque o problema você poderia ter evitado, mas aconteceu e agora a sociedade é que paga. Infelizmente, esse é sempre o final. A sociedade é que acaba tendo o prejuízo maior. Mas eu penso e acho que tem que haver aí os movimentos. Eu vejo o trabalho das ONGs sendo muito bem feito. Infelizmente, ainda não reconhecido. Esse é o grande fator. Nós, os políticos, às vezes, falamos e temos como tema de campanha. Mas, na realidade, é o que eu disse aqui no início. Quem trabalha, quem efetivamente trabalha para que aquilo venha ser uma verdade e realizar no meio da sociedade, são poucos. E, por isso, o vereador Trevisão, eu vejo a ação e o trabalho dele incansável em Piracicaba. E aí fiz até questão, e ele esteve aqui nos visitando e fiz questão de que ele estivesse hoje, até para nos dar um pouco mais, ampliar um pouco mais as nossas informações. Eu faço parte do Partido Verde. Nós temos aqui um trabalho que foi feito num grande período pelo Partido Verde. Mas, infelizmente, as ações são poucas. Isso eu tiro e dou a minha culpa, faço a minha culpa e quero poder ampliar, quero poder ajudar. Porque todos os problemas inerentes à sociedade, nós, como políticos, temos que estar atentos. Essa é a questão. Mas vamos ver se conseguimos, através desse momento, que é um momento importante, de abrir um espaço como esse da Assembleia, na TV Assembleia, para sensibilizar. Nós estamos chegando agora numa campanha política que está chegando aí, está próxima. E nós vamos ouvir muito isso nos programas, principalmente políticos, falando sobre animais. Mas, efetivamente, como que a gente pode ajudar, como a gente pode fazer, o que o Estado deve fazer em relação a essas questões. Esse é o grande problema. Eu não sei nem se o vereador foi vítima de algum tipo de resistência, porque a gente sempre vê o seguinte, eu falei das redes sociais. Quando a gente publica alguma coisa de cachorro abandonado, algumas ações que estão sendo feitas com relação a isso, as pessoas falam, pô, a gente tem tanta criança abandonada, tem tanta gente na rua, morador de rua, tem gente se preocupando com o cachorro, com o gato. O senhor sofre esse tipo de resistência na sua cidade? Primeiramente, Ana, é uma excelente pergunta sua. Já sofri com isso e digo, com maior tranquilidade, o animal, ele não tem a quem gritar. Ele não fala. E como eu já sou uma pessoa que já trabalhei na área da criança e adolescente, fui presidente de creche, fui do Conselho Municipal da Criança, fui fundador de várias entidades sociais na cidade de Piracicaba, sou diretor, sou presidente de algumas entidades. Então, eu faço minha parte, já fiz muito em outras áreas. Há pessoas que gostam dos animais, das crianças, dos idosos, dos deficientes, ou seja, ressaltar que a área do animal, da proteção, tem que ter alguém que goste, alguém que faça. Senão, como ficaria? Então, dizer que esse preconceito, ah, tem muita gente que cuida de animal, não, é muito pelo contrário. Tem pouca gente que cuida da proteção dos animais e muita gente de outras áreas. Então, eu sempre digo, o animal não fala. Cabe a gente verificar, correr de atrás. Muitas vezes, nós, toda semana, atendemos animais atropelados, abandonados, que nos procuram com câncer, com quisto. É uma série de coisas. E a gente vai no local, verifica a situação do animal, da família, e faz o encaminhamento para recuperá-lo. E doá-lo já em seguida. O senhor tem algum animalzinho em casa? Tenho duas cachorras. E uma é adotada da ONG Vira-Lata, Vira-Vida, que é a Mel, que ela teve sinomose. Ela tem uma série de coisas que está com a gente há dois anos e meio. E tem uma outra que a gente também ganhou ela, que é a tequila. Então, eu tenho duas. E é, eu falo, é uma paz e espírito. O senhor tem também, deputado Dilma? Eu tenho, eu tenho cachorrinho. É um Vira-Lata, assim, claro. Mas que é o nosso xodó, né? É o alho. Foi adotado também? Não, não foi adotado, né? Foi adotado porque nós pegamos. É mais, ainda, filhotinho. E mais, é o nosso xodózinho. Agora, outra visão. Eu, aqui, pedindo licença, Ana. Claro. Mas, falando sobre adoção, você acabou de falar que você adotou. E qual é esse processo? Como é que é esse processo de adoção? A discriminação na adoção, ela tanto serve para o ser humano, como, eu penso, serve também com os animais. Os cachorros, os animais. Porque, geralmente, você quer, como eu disse no início, pegar o cachorrinho bonitinho, o filhotinho, aquele que é o nenenzinho, né? E, geralmente, aquele que já cresceu, aquele que é, esse já é mais discriminado, esse você não quer. É um processo difícil. A outra que eu penso, você estava conversando comigo um pouco antes, é que chegam animais nas ONGs, lá, doentes, atropelados. E como é que é esse processo? Como é que acontece isso? Eu tive um trabalho, quando eu entrei de vereador, primeiro de ir no canil municipal. Minha primeira fiscalização, quando eu entrei de vereador. Fui ao canil para ver como era o sistema. E lá, verifiquei, realmente, que a obra estava parada, era precário, não tinha funcionários. A questão da divulgação do marco para adoção era pequena. Então, teve muita resistência no começo, deputado Dilma. Então, nós começamos um trabalho para mudar esse espírito. E, principalmente, é o espírito de ataque, né? Em redes sociais e tudo. Então, hoje, é outra mentalidade na cidade nossa de Piracicaba. Graças a Deus, eu sempre digo isso. E a questão de adoção dos animais, tanto na ONG, que eu também passei a frequentar, ajudar e outras coisas, tem um cadastro da pessoa. Você escolhe o dos animais. Essa que nós adotamos foi meu irmão junto com a minha mulher, que era adulta já, mas tinha todo um medo. Uma cachorra muito, assim, medrosa, assustada, né? Por tudo que ela passou. E pelo olho, minha mulher decidiu adotar. Que ela é mel, porque os olhos dela é de mel mesmo. E está com a gente até hoje, sabe? É um amor incondicional. Tem um processo de adoção, ou seja, tem uma entrevista. Tem. E o deputado Dilma, olhar bonitinho, né? Vocês perguntam, por exemplo, olha, você está pronto para cuidar? Você tem condições de cuidar desse cachorro? Existe um preparo para essa adoção? Existe esse preparo pela ONG. Inclusive, as pessoas vão visitar a casa da pessoa para ver o local que o animal vai ficar. Então, tem toda uma preocupação. Aí, tem um período de estágio para ver se a pessoa vai devolver o animal ou não. Inclusive, essa que nós adotamos, ela tinha sido devolvida duas vezes. Cadinha. Duas vezes. E nós somos o terceiro que ficou com ela. Olha. Então, deu certo. E a gente é muito feliz. Deputado, é possível fazer alguma coisa estadual, né? O vereador falava da questão do hospital. A gente vê algumas propostas de hospitais públicos para animais e vê exatamente essa dificuldade, né? Não dá para o partido ver de entrar nessa briga aí? Tudo, tudo o que é necessidade dentro de uma questão social pode acontecer. Isso é uma necessidade pública. É uma necessidade. É uma questão de saúde. Tudo pode acontecer. O que precisa são os envolvimentos sociais. A pessoa, por exemplo, eu vejo algumas ONGs que trabalham bem, mas são isoladas. Elas têm medo da coisa pública. Porque não tem ajuda, né? Eu, por exemplo, encaminhei pedidos de verbas ao governador do Estado. Inclusive, foi liberado agora para a reforma do Canil em Iracemápolis. Tivemos lá com o prefeito e o nosso governador liberou. Mas é uma questão, às vezes, muito isolada. Até porque as ONGs e os movimentos parecem que têm receio dessa aproximação. Porque vira uma questão sempre política, não aquela que deveria ser a política pública para um benefício, mas sempre de busca para si. Você pega como se fosse bandeira para aquilo que fazer vereador, para aquilo que fazer deputado. Então, as ONGs ficam com medo. Sempre quando aparece o político... Seriam usadas, né? É porque quer levantar a bandeira, mas, na verdade, não quer fazer nada. Essa é a verdade. Infelizmente. E eu penso que esse trabalho deve partir tanto da sociedade como do político. Abrindo as audiências públicas, trazendo para falar, mostrando as deficiências, porque essa é a maior questão. O outro aspecto é que, quando o parlamentar propõe qualquer coisa que envolva o Tesouro, geralmente não é acatado. Isso também precisa ser dito. As nossas leis... Eu estou aqui, já para o quarto ano, é o primeiro mandato. Mas frustrantes, frustrantes, porque todos os projetos de leis que são tramitados na Casa passam pelas comissões e, graças a Deus, as comissões trabalham e andam. Vai para a pauta do dia, vai para a hora do dia, geralmente é escolhido. E quando tem alguma coisa que vai trazer qualquer tipo de despesa, geralmente é visto de forma... Eu preciso falar a verdade, eu não vou mentir. Então, precisa-se o envolvimento da sociedade, fazendo pressão. É a pressão da sociedade. Eu vejo essa pressão hoje, que acontece no Brasil, legítima. Ninguém é bobo mais. Está todo mundo cansado mesmo. E aqui vai até um desabafo, porque não é essa a nossa conversa hoje. Nós estamos falando sobre a adoção de animais, sobre... Isso também, a importância de leis. Então, talvez não caiba para esse momento. Mas que há uma insatisfação, uma frustração. Gera essa frustração, principalmente no político sério. Você acaba querendo... Não, para quê? Eu vou fazer o projeto de leis, que vai só fazer o dia disso, o dia daquilo. É sempre assim que aparece. Quando vai efetivamente no cerne da questão, para tratar, para que haja o investimento do Estado, que recebe o imposto e quem paga é a sociedade, essa não vale. Só vale aquilo que é preferencial daqueles que querem. Então, aí a gente acaba ficando meio de fora. Não, e fica assim, eu penso, até vou questionar isso, o vereador Trevisan Júnior. É mais fácil trabalhar no município. A gente fala do municipalismo, mas é verdade. Com certeza o morador vai até a sua casa, bate a sua porta. Oh, vereador, estou precisando disso. Trabalhar com o povo é maravilhoso. Eu sou pastor, eu sou pastor de igreja. O senhor consegue fazer muito mais coisa como pastor do que comigo é o Estado. E eu digo isso na igreja. Graças a Deus, a igreja não pode receber subvenção. Graças a Deus. Então, nós trabalhamos lá com os nossos esforços, com o esforço do povo. Que contribui, que faz, que quer ver acontecer. E a sociedade unida é um espetáculo. Espetáculo. Ela faz ações que geralmente eram da obrigação do Estado e o Estado não faz. E as campanhas de apoio aos drogaditos, às pessoas abandonadas, a criminosos, até dentro das penitenciárias. Eu vejo mais pastor do que... E graças a Deus por isso. É um trabalho que é bonito de ver, difícil de fazer. Mas nós conseguimos. É mais fácil aprovar leis na Câmara? Ou seja, como é que funciona isso? Só para a gente entender. Você foi perfeita nas suas considerações. Mas no município é mais fácil. Até porque a cobrança é semanal. É direto, né? Na Câmara, é direto ao prefeito, ao secretário. Precisa fazer, tem que fazer. Mostra fotos, vai no local. Determina o que tem que ser feito, a sugestão, como fazer, como executar. Então, é possível. Então, através de leis, você consegue fazer a coisa acontecer. E através de cobranças, porque é saúde pública. E o animal precisa. Ele não pode ser abandonado, ficando sofrendo a míngua, sem ter o acesso, muitas vezes, a um veterinário. Porque ele é abandonado, ou o pobre não tem como fazer, ele vai procurar quem? Quem é dessa área? Então, é uma maneira de você atender como vereador e também cobrar o município pelo município. O animal pobre sofre a mesma coisa da pessoa pobre, não tem jeito. Sem dúvida. Eu vou para o intervalo rapidinho. Eu tenho uma certa curiosidade com relação a uma lei que o senhor aprovou, que é a lei que foi agora aprovada em abril de 2014, que fala sobre a proibição de operações feitas em animais vivos para estudos de fenômeno fisiológico, lá em Piracicaba. E a lei dá outras providências. Eu quero saber se existe isso em Piracicaba, como é que o senhor está sendo trabalhado. Porque a gente sabe que essas indústrias que utilizam esses animais cobaias são indústrias fortes. A gente volta já já. Olá, voltamos com a Assembleia Convida. Hoje recebendo a convite do deputado Dilma dos Santos do PV, o vereador Trevisan Júnior, da cidade de Piracicaba. E eu deixei esse questionamento sobre a lei que proíbe animais como cobaias. A gente teve um caso histórico aqui. Infelizmente, não ouvimos mais falar o caso dos Beagles e daquela empresa multinacional. Mas o senhor fez exatamente para evitar que isso aconteça na sua cidade. Sem dúvida, né, deputado? Há pedidos dos protetores dos animais. Eu, como também faço parte, né, e já entrei de imediato com essa lei. Aprimoramos ela na Comissão de Justiça e Redação. E ela foi votada e está em vigor no município de Piracicaba. Quer dizer, nenhuma empresa pode entrar lá para fazer esse tipo de experiência. Imensa é que cause dor e maus tratos aos animais, né? Então é importante que tenha essa lei, como em Piracicaba também tem a questão da proibição de uso de animais em círculos, que se instalarem. É proibido também cortar garras dos animais, porque tem gente que corta o rabo do animal. Então nós temos várias leis que é proibido. Mas não tem animal que é obrigado a cortar? Então, mas em Piracicaba é sujeito a multa e a processo, que lá está legalizado através de uma lei minha, de minha autoria. Então a gente já preocupando com isso, eu já executei essa lei a pedido da proteção dos animais. Você tem números de adoção de animais que não estão mais nas ruas? Vocês fazem esse mapeamento, vereador? Segundo, no ano passado, entre zoonoses e entre a ONG Viralata, dados assim, oficiais de duas entidades, né? Foi cerca de 568 animais adotados. Eu mesmo, do nosso gabinete, nós conseguimos encaminhar para adoção 23. O nosso gabinete. Você faz esse trabalho? Fazemos também. Com filhotes, com a gente sabe quem quer dar, a gente acha, acolhe e faz o encaminhamento através do Face, através do site da Câmara e está dando certo. Vereador, até por uma curiosidade. Os animais, para experiências em relação a doenças, não é necessário você ter uma... As experiências nos animais, até para desenvolver remédios, substâncias curativas, não tem essa necessidade? Depende, né? Hoje já tem uma tecnologia maior, né? Em vitro, que fala. Hoje você pode ter outros tipos de recursos, né? Por célula. Eu ouço muito, é o rato, né? O rato é de fazer muito bem. É o cabundongo, né? É, para farmacêutico, laboratório. Mas você sabe que eu ouvi que tem países que hoje usam a cobaia humana. São pessoas que recebem para entrarem nesses experimentos. Elas vão por livre e espontânea vontade. O animal, não. Não tem essa opção. O caso dos beagles foi chocante. Foi chocante. Não era cabundongo, era cachorro. Cachorro. E uma raça linda, né? Uma raça que criança gosta muito. E o estado que se encontrava, né? Nossa. Precário, sem limpeza. Os dentes grudados com o super bonder, para alimentação sem movimento. E outros tipos de coisas, machucado. Então, se é uma experiência, agora, que cause dor e maus tratos, tem que ser reprimido, né? Tudo tem limite, tem regras, né? Como o ser humano tem, né? Não pode andar nem sem cinto, é punido? É punido. Não, mas eu digo até por uma curiosidade, porque nós precisamos. A indústria farmacêutica é necessária para a nossa sobrevivência, né? Você precisa desenvolver remédios e substâncias curativas, até porque há as experiências, né? De doenças, essas coisas todas. E eu, sinceramente, sou leigo. Não sei como é desenvolvido isso nos laboratórios. E o que eu ouço sempre é que sempre é feito através de animais. Na verdade, existem duas correntes. Aqueles que dizem que há necessidade de animais cobaia, exatamente para colocar a eficiência desse medicamento. E a outra corrente, também, de cientistas que desenvolvem esse tipo de experiência, que não há necessidade. Que pode ser feito com células, sem o sofrimento de animais ou de pessoas. Então, não dá para entender, né, deputado Dio? É possível ou não é? A gente só vai assistir isso com o tempo e acho que com essa mobilização mesmo. Avanço da tecnologia e tantas outras regras e normas. E fiscalização, né? Porque a fiscalização que ocorre por parte das entidades que indicam os médios veterinários para acompanhar essa pesquisa, para ver se não está ocorrendo os maus tratos, a dor, o sofrimento, detecta, né? Claro. E é possível verificar. Então, isso é importante. Mas, no mundo que nós vivemos de muito poder econômico, fica duvidoso. Piracicaba, por exemplo, você já teve em algum lugar que foi constatado uso de animais para experiências, esse tipo de situação ou não? Não, nenhuma denúncia. Por isso que a gente falou, olha, como não tem e não acontece, vamos fazer a lei ali porque não vai ter erro nenhum em passar. É a cultura da prevenção. Eles já estão se prevenindo. Agora, essa questão de exposição e venda de animais, por que não? Por quê? Nem pet shop, essas coisas, nada, é proibido tudo, qualquer tipo de venda? Ah, bom. É, aí, esse projeto envolve fiscalização, inclusive de aviculturas no município. Porque tem muito animal, né, que é contrabandeado. Isso, acondicionamento é inadequado. Entendi. Onde existe a mãe cachorreira, né, que se diz, aluga-se uma casa na casa de uma família e lá se cria 30, 40 animais, filhotes, reproduzem e o local é de péssima qualidade. Entendi. Então, a fiscalização, a proibição é nessa questão. Porque daí vem a questão da vacinação. Imagine o seu filho, vai, compra um animalzinho, sai, uma semana depois morre. Como fica? Entendi. Então, essa questão de fiscalização e proibição, ela tem que ser rigorosa. Porque só assim você evita o comércio ilegal, né, a questão de você comprar um animal e ele morrer depois de semanas. Então, isso precisa ser doenças que um transmite para o outro. Quer dizer, o comércio regularizado, uma loja... Certinho, correto, a fiscalização nas aviculturas. Se você chega lá, o animal está acondicionado por metro quadrado certinho, se tem água, se tem alimento, se está limpo... Geralmente as lojas de animais que a gente entra é cubicos. Então, nós... Um monte de passarinho, um monte de pássimo. E dá vontade de levar tudo para casa, né? E aí você chega no local e fala, ó, isso está errado, você vai ter que fazer a limpeza, você vai ter que regulamentar, senão haverá a fiscalização e a denúncia e a sua punição. Então, você tendo uma lei que você tem essa possibilidade de fiscalizar, é muito importante. Vamos falar um pouco de meio ambiente, né, que é um assunto que o deputado... Eu antes até queria fazer uma pergunta ainda para o professor, se você me permite. Claro. A questão dos rodeios. Como que você vê os rodeios? Cutucou a onça com vara curta, né? Muito polêmico. Até porque, em Piracicaba, eu consegui aprovar meia lei. Até pode-se dizer, por que meia lei? Que é tão difícil você aprovar ela na sua integralidade, por quê? Hoje, na cidade, nós temos uma lei de miotoria que proíbe a vaquejada, a derrubada e a laçada dos animais em rodeios. Ou seja, e como também no rodeio tem que ter a fiscalização do veterinário das onoses, designado mais o veterinário do setor que está promovendo o evento, para que verifique se não está tendo a dor ocasionada aos bois, na questão também dos cavalos. A gente sabe que isso é difícil, mas certas coisas na cidade de Piracicaba está proibido. Agora, a prefeitura patrocina o rodeio. Não, não, nem a prefeitura. É uma questão até que eu faço questão de abordar, porque eu fui visitar uma cidade, não vou citar aqui o nome para não criar polêmica, aonde se tem rodeios. E lá, onde se tem rodeios. E lá, eu pude constatar, esses animais têm tratamento de príncipes. Lugares fechados com ar-condicionado só para ele. Água mineral para o animal. Tem. Então, quer dizer, não é contraditório você dizer que é maltrato quando ele está tão bem tratado? Eu brinco, eu diria o seguinte, o senhor sabe como é que o touro pula? O virilhador sabe. Você tem que puxar a virilha muitas vezes até o... Então, ele é bem cuidado, até para pular mais alto quando é, de certa forma, atiçado a isso. Porque o animal não nasceu para isso, deputado. A gente está pensando... Não, mas eu digo até numa questão, até o meu, eu sou leigo mesmo, estou com curiosidade. Busco procurar saber para não errar. Você já viu como o cachorro de rinho é tratado? Ainda existe, infelizmente, né? Nossa. Eles são tratados a pão de ló, cuidados, mas quando entram, se matam. Se matam. Quer dizer, não adianta você cuidar, isso aqui é uma opinião, deveria nem estar dando minha opinião, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas se a gente fica imaginando, é aquela coisa que nem dá o doce para a criança e tira. A gente não sabe até que ponto isso é positivo. É justamente para abrir um pouco mais a discussão e até para trazer informação. E por isso o programa é importantíssimo para você que está ouvindo, até para poder tirar as dúvidas, né? Eu tenho muitas dúvidas e sou curioso mesmo e gosto de saber, até para poder fazer aquilo que é o correto. Eu vi uma matéria muito interessante falando daqueles concursos de beleza. A gente não faz aqui no Brasil, não sei se tem, mas fora. Eu tive uma vez... Os cudos, todos os pintos. Mas o senhor sabe que esses cachorros sofrem? Porque cachorro não é para ser feito escova no cabelo, chapinha, puxar, colocar elástico. Muita gente questiona esse tipo de concurso de beleza. Tem que ser a beleza natural, mostrar o cachorrinho sem qualquer tipo de acessório que possa, de certa forma, machucá-lo. Pode ser uma lei, deputado, vereador Trevisão. Ou seja, pode-se fazer o concurso de beleza, mas sem o uso de acessórios que possam machucar os bichinhos. Eu sempre digo, deputado Dilma, Ana, essa questão do animal é uma situação muito complexa, né? Porque tem várias vertentes, várias opiniões que um não gosta disso, outro não gosta daquilo, outro é assim, outro pensa assim. Mas é só o tempo, né? É só a cultura, né? É só o pensamento, a sensibilidade, as leis, as fiscalizações que vão dando o pensamento do povo. E a mídia, a mídia é muito importante, escrita, falada, para que divulgue essa sensibilidade nas pessoas. Porque hoje pode observar como nas casas, nas famílias, os animais são bem-vindos hoje. Muitas vezes a pessoa vive sozinha, ela tem o seu gato ou o seu cachorro como é um parente. Tratamento médico. Porque eles são, faz parte da família da gente com o tempo. Vereador, tem uma ONG, que o senhor deve conhecer, óbvio, que leva os cachorros a hospitais. E é impressionante o resultado que isso gera na terapia, tanto de crianças quanto de idosos. Os cachorros vão, ficam comprovados. E o hospital permite que os cachorros entrem no quarto, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Olha que interessante isso. Tem isso. Inclusive, uma das cachorras da ONG, a Bolinha, que ela não tem uma perna. Bolinha, tequila. Ela vai, ela vai nos hospitais, principalmente na área de pediatria. E aí, nossa, é um sucesso. Como levanta o astral das pessoas, em Piracicaba é executado esse serviço. Inclusive, o hospital, os fornecedores de cano, em Piracicaba. Olha que interessante. E aí, vamos falar da água. Como é que está a água lá em Piracicaba? Está tranquilo ou está que nem a gente aqui? Nossa, a água está prejudicada, Ana. Para dar questão de meio ambiente um pouquinho, aproveitar esse tempinho. Muito investimento, Ana. Falta muito investimento. O senhor ouve muito isso lá? Eu ouço bastante. E constatar é difícil. Você ter que falar a verdade, às vezes, dói muito em você, mas muito mais em quem está devendo. E nós não tratamos devidamente, com o cuidado necessário, aquilo que há de mais precioso para o homem, né? Que é a vida. E através da vida vêm aí as suas nuances. A água é fundamental. Fundamental. Infelizmente, nós só vamos perceber quando acontece o pior. É verdade. A gente espera o drama, espera a catástrofe para tomar atitude, ter atitude. Isso eu digo de todos os lados, inclusive da sociedade, da parte da sociedade também. Porque a gente desperdiça ainda, né? É, você abre, você vai, há uma torneira para escovar um dente, você deixa a torneira aberta, como se a água nunca fosse faltar, né? Você podendo ter o cuidado. E são cuidados pequenos. Mas essa é a nossa parte. Mas e a parte daqueles que governam? Que é a principal. Que é a principal. E eu não quero tirar aqui a minha culpa, não. De forma nenhuma. Claro. Todos nós temos uma parcela de contribuição positiva e negativa. Então, a gente tem que colocar, e sendo constatado, não fugir do problema. Precisa enfrentar o problema. E com verdade, não com mentiras. E lá, como é que está sendo discutida essa questão? Piracicaba, né, deputado Dilma, ela tem... Ela já é prejudicada pelo sistema. Ela é pelo sistema catarejo. Porque tiram água de vocês, né? Tirou bastante desde a época do Paulo Maluf, começou. E não se houve o aumento da vazão. Nós pegamos água das seis e não devolveram. É, não devolveram. Mas o que não foi feito nesses últimos 20 anos foi a questão de novos reservatórios. Nada foi feito. Ficou parado. Mas Piracicaba tem uma vantagem. Todo o sistema de abastecimento da cidade, de água tratada, é pelo rio Curambataí. Então, é uma grande vantagem que a gente tem. Se hoje depender só do rio de Piracicaba, nossa, a situação estava muito perigosa. Até porque... Mas está tranquilo o consumo lá, abastecimento? Hoje está equilibrado. Equilibrado. Mas hoje tem 30% das redes nossas, que é muito antiga, com vazamento. Então, tem que se evoluir, fazer essa pesquisa através dos medidores e consertar esses vazamentos subterrâneos para que tenham controle e uma reserva maior de água. Aí vem a questão do órgão público. Além dos erros estratégicos que existem, que você faz a medição, quando está muito cheio, você tem que soltar. E, às vezes, como acontece enchentes, eles soltam demais e depois não tem como recolocar. Esse é um problema sério, que deveria ser pesquisado, sondado e até analisado. Falta logística, né? Demais. Ou, então, quem está fazendo a logística não entende. Não fez. Que é esse o problema também. Está lá só sentado na cadeira como executivo lá, mas não entende da arte. O artista tem que entender da arte para poder fazer bem feito. Claro. A consciência da população, vereador, se você tem alguma iniciativa nessa questão? Ou seja, de preservação da natureza, de plantio de árvores. Piracicaba é uma cidade, vamos dizer assim, privilegiada nessa questão ambiental? Ou não? Também tem seus problemas. Eu entendo que, em parte, sim. Em parte, tem uma possibilidade de uma evolução maior. Até porque, na cidade de Piracicaba, nós temos a Exalc, né? A Exalc e o USP. Que é a escola de agricultura na USP. Então, nós temos muita área verde. A Piracicaba é beneficiada pela natureza. A natureza. Por ela mesmo. Por as pessoas que exploram a condição da cidade. Você entendeu? Infelizmente, hoje o orçamento de Piracicaba é um belíssimo orçamento. Mas eu não vejo investimento de acordo. É uma cidade rica, deputado Dilma? Eu poderia dizer que sim. É uma cidade muito rica. Qual a população? Hoje, 380 mil habitantes. Hoje, com um orçamento anual de 1 bilhão e 300 milhões, que poderia ser muito bem investido e direcionado nas necessidades, de fato, da cidade. Mas isso aí é uma outra questão. É bom lembrar a Exalc, né? Porque a Exalc traz esse, vamos dizer assim, esse ar de meio ambiente bem cuidado, desenvolvimento da agricultura. E é bom isso aí para a cidade, né? O meio ambiente ganha com isso. Logicamente, como vereador, eu cobro muito ações voltadas a isso. Inclusive, é manutenção. O vereador, inclusive, recebeu o título de projeto da água da chuva. É, da ONG Viralata. Da ONG Viralata. O que é? A captação de água da chuva? A captação serve para quê? Para você manter a higienização do canil, do próprio canil, da ONG Viralata, para você dar banho nos animais, para você regar as plantas. E é colhido num sistema que vai ser amarzenado e para usar para essas finalidades. Quer dizer, o senhor doou o sistema? Não, eu colaborei, como outras, tantas pessoas colaboraram. E isso é importante que fez esse sistema. Ações que são ações pequenas, mas que ajudam a sociedade. O senhor imagina se todo prédio hoje construído em São Paulo, não estou falando só de capital, não, estou falando de Estado, tivesse um sistema de captação de água da chuva. Você vê essa conscientização. Reuso de água, tem muitas estruturas. Agora, você pode ver. As propagandas, elas não são de orientação e de informação. Elas são de constatação. Fiz isso, fiz aquilo, fiz a ponte, fiz o rio. Tem uns que falam, que até construíram e fizeram coisas que não... Eu sou Deus, né? Você pode ver. Esse é um período ótimo para constatar as obras. Infelizmente, o povo nunca é informado daquilo que é o seu potencial. Quando falta água, diz, ó, eu vou tirar e vou dar um desconto de bônus. Mas não diz antes para ele... O que é que está faltando hoje? Aprenda, você entendeu? Ou faz um projeto como esse, recicla, faz isso, faz aquilo, porque é preventivo. E seria uma ação muito mais barata do que essa doida que você chega agora num afogadilho tendo que fazer para que a população tenha um pouco mais de consciência para poder fazer uma economia. A gente fica imaginando quanto que essa ONG não está economizando de água. Sem dúvida, sem dúvida. E é uma ONG hoje que ela tem 370 animais sobre guarda e responsabilidade dela. Além daquilo que é encaminhado para adoção e aquilo que é recebido, né? Em parceria com o canil, em parceria com outras pessoas. Então, eu fico imaginando, se ela não existisse, onde estariam esses animais abrigados? Até porque o canil municipal nosso, hoje, ele está com 94 animais. Ele está super lotado. Então, é de se pensar... Isso é uma cidade... Tem uma capacidade... É uma cidade de 380 habitantes. Que absurdo. Então, eu estive aqui em São Paulo, nas onoses, aqui no canil e no gatil aqui de São Paulo, eu fiquei até bobo com o número, que aqui tem 400, mas aqui tem cavalo, tartaruga, porco, bode, cabra, tem de tudo. Aí você fala assim, mas como esses animais estão aí? Porque eles são apreendidos na rua. Muitas vezes foram abandonados, em pasto, abandonados. E nós recolhemos e depois fazemos o leilão de alguns para sitiantes. Como o Piracicaba, o curral municipal, ele recolhe bois, cabra, cavalo, égua, burro, e depois faz um leilão para sitiantes. Cuida, deixa para encaminhar e reverte esse valor arrecadado para a manutenção dos próximos que serão recolhidos. Quer dizer, são tratados tudo, depois são leilados. Isso, encaminhados por leilão. Agora, vereador, tem a carrocinha ainda em Piracicaba, aquela antiga carrocinha que sai recolhendo os bichinhos? Eu lembro na minha infância que tinha, hoje não, mas a gente quando era criança... Como é que eles fazem esse recolhimento hoje? Hoje, tudo é 156. Você registra que o animal se encontra abandonado, em tal rua, em tal local, endereço, o canil vai verificar através de um veterinário, do pessoal, é uma viatura própria, faz o atendimento no local, ou devido à circunstância, recolhe o animal. Esse tem esses serviços hoje. Inclusive, é uma das primeiras leis que eu fiz, que é o atendimento ao animal abandonado e maltratado no município de Piracicaba. É muito interessante, não é? A gente precisa de lei estadual também, viu, deputado Diamo? Com certeza. E que tem essa sorte do vereador de aprovar e ser sancionado. E não pode ser vetado. Não pode ser vetado. Porque tem isso também, né, Ana? Como eu disse, tudo que tem custo, tem... Para o Tesouro, geralmente, já é discriminado já na sua saída, infelizmente. Ainda bem que tem cidades que têm essas iniciativas positivas. Nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por me permitir participar desse bate-papo. Obrigada a você, Ana. Muito interessante. E vamos fazer uma reflexão aqui no final do programa. O que a gente aprendeu hoje? Olha, eu penso que a conscientização, ela é espetacular, ela só chega com informação. E as informações, ela tem que partir de onde realmente você possa dar a informação correta. E eu acredito que hoje aqui nós conseguimos colocar um pouco, uma pequena parte daquilo que é necessário para que traga aí em pouco tempo uma melhoria à sociedade através de ações que ela mesma, a própria sociedade, vai ter para que a gente possa cumprir. Vereador? Agradecer você, Ana. Agradecer o deputado, o pastor Dilmo, por essa oportunidade, toda a equipe aqui. E dizer, feliz de poder divulgar essa questão da preservação e proteção dos animais. Não só na cidade, como no país. E essa, o que a gente aprende? É que através da mídia é possível você divulgar essas ações. Mesmo que seja pequena, faça algo. Pegue um saco de ração, doe para alguém que não pode comprar, leve numa ONG, doe alguma coisa. Assim você está ajudando aos animais. Com certeza, é uma ação simples, mas que você pode colaborar. Obrigado sempre. O vereador tem Facebook, o deputado Dilmo também tem, porque ele está no meu perfil. Então é sempre bom a gente acompanhar as pessoas nas redes sociais, porque a gente tem o direito de comentar, questionar. Isso é muito positivo. Está o Facebook do vereador, é Trevisan Júnior. Tem também as informações na Câmara de Piracicaba, com todos os projetos e leis que foram aprovadas pelo vereador. E vamos divulgar aí, é uma ONG vira-lata, vira-vida, é isso? Isso, é uma das ONGs atuantes. .org.br, até que ela sirva de modelo para as pessoas que querem, de certa forma, participar desse movimento em defesa dos animais. Muito obrigada ao vereador Trevisan Júnior, deputado Dilmo Santos. Obrigado a você pela sua intervenção, sempre inteligente. Quero agradecer a você, o Assembleia Convida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri